Olá, amores! Eu estou aqui na Rua São Caetano, Shopping Pagé News, mostrando mais aqui um pouquinho da Rua São Caetano. É bem facinho de achar. Aqui é uma travessa com a Monsenhor. E volta aqui, olha. Shopping Pagé News. E a loja, amores, é a Amigdins, que está abrindo aqui mais uma unidade, tá? Muitas coisas bacanas, preços legais aí de inauguração da loja. Aqui é a loja Amigdins. Fica bem de entrada aqui, olha, do Shopping Pagé News. Loja 0102. Vamos entrar aqui para conferir as novidades aqui da loja, amores. Aqui vai ter vários modelinhos, olha, de jaqueta, shortinhos, variedades de modelos aqui da loja Amigdins. Porque essa loja aqui é imbatível aí nos precinhos, tá? Aqui a loja tem preços especiais aqui do jeans, tá? Amigdins. Ela arrasa aqui nos precinhos. Mostrando aqui para vocês mais uns modelinhos. Mas a Aline, ela está ocupada. Ela já vai vir falar com a gente. Aqui o cartãozinho da Amigdins. Tem o WhatsApp, tem o Instagram. E ela faz envio por onde? Discussão, amor. Aqui eu estou com a Aline. Ela vai falar um pouquinho aqui das peças para nós, né, Aline? Gente, vou começar aqui por esse macacão que está super em alta, né, Aline? Tá, está saindo bastante. A procura dele está grande. Olha só, gente. Ele vai do 36 ao 46. Do 36 ao 46. Lembrando para vocês, amores, que vocês que já conhecem aí, nem precisam falar da qualidade, né? E vocês que me seguem aí já há um tempo, vocês já conhecem a qualidade aqui da Amigdins. Vocês que estão chegando agora no canal, vão conhecer agora a qualidade da Amigdins. Esse macacão está esse precinho, Aline, R$ 65,00. Olha só, diferenciado, amores, que ele tem zíper, tem bolso aqui nas pernas. Acompanha. Acompanha o cinto. E esse de botão forrado, Aline, que está show. E o detalhe dele? Olha só. É jeans puro, né, Aline? De jeans puro. É de jeans grosso. Ele é o estilo bom. Estilo bom, folgadinho. Os tamanhos, Aline? Do 36 ao 46. Do 36 ao 46. Olha esse outro, também bem legal, com botão forrado, bolso, né? Isso. E desfiadinho nas pernas, rasgadinho. Mais um outro modelo. Todos eles são do 36 ao 46, né? Olha, mais modelinhos aqui, amores. Olha, esse está R$ 60,00. Precinho bacana. E um tecido muito bom. Tecido bom, desgrosso. Olha. Sim, está super bem no corpo. Olha só, gente. O bolsinho, botão dourado esse. Está show. Os tamanhos também, esses tamanhos aí, do 36 ao 46, ó. Mais um modelinho aqui, bem bacana também. Esse, amores, tem um diferenciado. Os botões dourados, de bolsinho. Está show também, olha. Bem legal. Esse precinho, Aline, de R$ 60,00, né? Só R$ 60,00. R$ 60,00. Tamanho bacana. Aqui, olha, tem o curtinho também, amores. Olha. Uma coisa que quer andar aí com as perninhas mais de fora, né? Nesse calor. R$ 50,00. Os tamanhos, Aline? Do 36 ao 44. Do 36 ao 44. Esse precinho de R$ 50,00. Aqui vai ter as calças, né, Aline? As calças mons. As calças mons. É bem folgadinhas essas calças mons, né? São R$ 50,00. R$ 50,00. Acompanha o cintinho. Isso. Olha, mais modelinhos aqui. Esse botão forrado. Esse botão forrado é show, né, Aline? Eu amo esses botão forrado. Dá super estilo aí para as peças. Eles são curados também. Aham. Quanto tá essas calças? Todas R$ 50,00. R$ 50,00, amores. As calças mons. Olha só o diferenciado dessa, né, Aline? Isso. Os botão forrado também com bolso. Toda lisa. Toda lisa. O rasgo, né? Sim. Quem não gosta aí desfiadinha, rasgadinha, vai ter lisa. Olha só. Mais modelinhos pra cá. Essa já é desfiadinha aqui na barra. Aham. Desfiadinha na barra. Olha, mais modelos, gente. Tem variedades aqui na loja Amiga Jeans. E está inaugurando essa loja agora, essa semana, né? Que inaugurou, Aline? Olha, essa semaninha inaugurou essa loja aqui. Mais uma unidade. Essa já dá pra botar. Barra dobradinha. E com botão forrado. Isso. Esse precinho é de 50? Isso. De 50 reais. De 50 reais qualquer uma. Shortinho aqui, olha. Na promoção de 38 reais. Está lindo. Aquele jeans escuro. Com botão forrado. Com botão forrado. Tem tamanhos dele? Todos do 36 ao 44. Do 36 ao 44. Aline, e esse vem o cintinho? Acompanha? Acompanha. Todos acompanham o cinto. Olha só, gente. Todos acompanham o cinto. Olha só isso aqui. Esse aqui é de 40 reais, né, Aline? Isso. Só uns 40 reais. Olha só, gente. Gente, a qualidade aqui da Amiga Jeans é muito boa. O jeans aqui é muito bom. Olha o outro. Que lindo, gente. Do 36 ao 44 também? Isso. Olha, bem desfiadinho as pernas. Mais modelinhos aqui da cara. Esse daqui vai até o 46. Até o 46. Também esse precinho de 40 reais. Isso. Com esse tamanho especial. Até o 46? Isso. Olha só, gente. Que legal. E esse outro, olha. Um jeans escuro. Olha esse aqui. Que show. Um jeans mais clarinho. E acompanham o cintinho. Mais modelinhos pra cá, olha. Nesses precinhos aí especiais de 40 reais, né? Isso. Amores, esse aqui é 45. Tem esse cinto grosso aqui com fivera. Tá lindo. Tá lindo demais. Os tamanhos também? Do 36 ao 44. Do 36 ao 44. Olha o outro. O diferenciado dele é esse cinto, né? Isso. Tá lindo, gente. Gente, 45 reais esses dois modelinhos aqui. O godê. Tá saindo bastante agora. Esse godêzinho. É o gaguinho. Tá lindo. Tá saindo bastante agora. Vai ter os tamanhos também do 36 ao 44. Esse é 40 reais. E esse, Aline? 40 reais também. 40 reais também. Olha só o diferenciado também. Você amarra aqui, ajustando a cintura. Que sentiu pra fazer amarração. Então, do 36 ao 44 também. Isso. Tá lindo. Tá lindo. A Migdins aqui, ela arrasa na coleção, gente. Tá de parabéns aqui a coleção do jeans. Da loja Migdins. Que inaugurou essa semana, né, Aline? É mais uma unidade. São várias lojas. E essa é aqui na rua São Caetano. Loja 1 e 2. Bem de entrada. Do Shopping Pajé News. Modelinhos de saia. Com botãozinho forrado, gente. Que está show. 35 reais. Tamais do 36 ao 44. Aí vai ter, olha, as coletes do Max, né? Isso. Max Colete. Olha só, gente. Max Colete. Qual o precinho, Aline, desses coletes? 1 é 35 e 3 por 100. 1 é 35, amores. E 3 por 100, olha só. Mas do P ao GG. Do P ao GG, meus amores. Legal aí que ela tem tamanhos aí bacanas também. E a jaqueta, Aline? A de botão forrado e a Max. Estão 55. Ah. E as comuns tradicionais do meio, tá 50. 50, tradicional. E a de botãozinho forrado, 55, né? Isso. A jaqueta Max, também essa feminina. 55 reais. E os tamanhos dela, Aline? Do P ao GG. Do P ao GG. A de botão forrado também. E essa de botão forrado, que é 55. Agora, as demais... As de um meio, 50. As demais, 50 reais. Aqui tem mais modelinhos, né? Da Max. Isso. Que é bem comprida. E é das outras também, que a gente já passou o valorzinho. Tem modelos, amores? Tem modelinhos aí diferenciados, tá? Você pode estar separando os pedidos, ou vir aqui fazer as suas compras. Pode variar os modelos. Mas o atacado aqui, Aline, quantas peças? O atacado de 6 a 10 peças, amores. Mais sainha aqui, olha, de 35 reais. Bem bacana, com o botãozinho forrado. Essa aqui, 40 reais. Esse shortinho, a gente já falou dele. Vamos falar de novo, os tamanhos desse shortinho, que tá super em alta. Aquele shortinho, o Godezinho, amor. Tem as perninhas bem vargas, olha. As duas cores, 40 reais. E os tamanhos, Aline? Do 36 a 44. Do 36 a 44. Aí aqui, olha, vai ter as calças jogger. Olha só, gente. Do PEL GG. Do PEL GG, calça jogger. E aqui, olha, esse precinho aqui, Aline. 40 reais, olha só, amores. Vamos mostrar umas, Aline? Olha só, gente. A mais clarinha e a mais escura. Esse precinho que a gente acabou de mostrar pra vocês, de 40 reais. No atacadinho, a partir de 6 peças. Amores, agora as calças jeans, que está arrasando aqui, olha. E os precinhos, gente, olha só. 1,35. E se você levar 3 calças, pra aproveitar esse precinho aqui, especial. Inauguração da loja, que inaugurou essa semana. 3 por 90. E vai ter vários modelinhos. Você pode variar os modelinhos, né, Aline? Olha só os tamanhos, Aline, dessas calças. Do 36 ao 44. Do 36 ao 44. Esse precinho aqui, olha, especial. De 1 a 35. E se você levar 3,90. Incluso essa preta. Que preta é show, né, gente? Sim, todas. Preta é show. Olha só, gente. Essa preta está maravilhosa. Olha só essa aqui, desviadinha aqui na cintura, olha. Esse precinho especial aqui da Amig Jeans. 1 a 35 e 3,90. Mais modelinhos aqui, amores, olha. E 3 por 90, amores. Se você chegar aqui na loja só pra comprar uma, é 35. Ou é você vai aproveitar esse precinho especial aqui da Amig Jeans. 3,00. Leva 3,90. Ela tem bastante lycra, olha. Tem bastante elastano. Olha só esse outro modelinho aqui, olha. Com o bolsinho desfiadinho aqui na perna. Essa outra aqui, olha. Deixa eu focar melhor aqui pra vocês. Detalhe aqui desfiadinho na perna. Está arrasando aqui a Amig Jeans. Ela tem preço especial. De novo aqui, gente. Mais modelos nesse precinho. De 3 por 90. Está maravilhosa. Olha só. Vou mostrar de novo aqui pra vocês. Mais modelinhos de calça. Com diferenciado de botão forrado. Essa é jeans puro, né, Aline? Isso, jeans puro. De 36 a 44. Do 36 a 44. Aí essa é 50 reais. Isso. Está linda, gente. Aí vem a jogger. Está super na moda agora. 40 reais. Olha só, gente. Do pé ao GG. Do pé ao GG. A loja aqui arrasa aqui nos precinhos, na coleção. E aqui, olha. Vários modelinhos de colete. 1,35. 3,100, amores. Olha só. Quantos modelinhos bacanas, né, Aline? Tem esse, que é o Max, né? O Max também, né? Está nesse preço aí especial, esse colete Max. Com a barrinha feita. Olha só. Tem mais curtinho. Tem mais curtinho. Aline está pegando aqui pra gente ver. Olha só. Mais curtinho. Nesse precinho aí de 3 por 100, amores. O mais claro. Olha só, que legal. Uma barrinha desfiada. Uma barrinha desfiada. E o tamanho GG dele, ó. É bem grande. Tamanho bem grande. Vou focar mais de longe pra vocês verem, olha, amor. Tamanho GG bem grande. Os tamanhos desse, Aline? Do pé ao GG. Do pé ao GG. Olha, vai ter o preto também. Tem esse precinho especial aí de 35 e 3 por 100. E esse outro também. Vários modelinhos bacanas. Saia jeans, 45 reais. Saia jeans longa. Tamanho, Aline. Olha, mais modelinhos aqui, olha. Do 36 ao 44, 45 reais. Amores, a loja fica aqui, bem de entrada. Do Shopping Pagian News. Faz envio por onde de excursão. A partir de 200 reais, tá? E eu espero aí que vocês tenham gostado. Amiguinhos aqui arrasa nos precinhos. Na coleção. Trabalha com jeans de qualidade. Ok, amores? Deixando aí uma curtida. Se inscrevendo aí no canal. Beijo, beijo. Tchau, tchau.